A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no palo Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no palo E apenas a sentada escondeu tudo de uma vez Mas a novinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no palo Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no palo E aí, DJ Guimorais, tamo juntão, cara A novinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece um profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau E apenas uma sentada, escondeu tudo de uma vez E apenas uma picada, escondeu tudo de uma vez E apenas uma sentada, escondeu tudo de uma vez E apenas uma picada, escondeu tudo de uma vez Mas a novinha de hoje em dia parece um profissional A novinha de hoje em dia parece um profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau E aí, DJ Gui Moraes, tamo juntão, caralho.